Go, 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 go shawty, it's your birthday, we gonna party like it's your birthday, we gonna sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí, Clasheiros, beleza? Bruna Clashe na área, mais um vídeo pra vocês Cara, eu tava aqui viajando nas ideias, jogando um pouquinho e tava pronto pra comer, pra almoçar o meu Cup Nuders Mas é o seguinte, rapaziada, eu resolvi jogar e gravar pra vocês, cara, é isso mesmo Eu tava jogando aqui na minha conta secundária, tava almoçando, né, almoçando o meu Cup Nuders E é o seguinte, eu falei, ah, vou gravar, né, já gravo, já almoço, já faço tudo ao mesmo tempo, cara Tá muito legal, então vamos lá, vamos jogar aqui um pouquinho, aqui na minha conta secundária Esse é o deck que eu tô utilizando, Golem, Bruxa Sombria, Mini P.E.K.K.A, Gangue de Goblins, Servos, Flechas, Foguete e também Coletor de Elixir Vamos jogar um pouquinho aí, vamos ver o que vai dar, mas antes vamos abrir aí alguns baúzinhos, mano Enquanto eu delicio aqui minhas delícias de Cup Nuders Bom, é o seguinte, Cup Nuders É óbvio que eu tô zoando, né, galera Cup Nuders, não Cup Nuders Bom, vamos abrir aqui, primeiro esse baú de ouro aqui pra ver o que vem Vamos ver o que vai rolar, né Eu quero abrir, eu gosto de jogar quando tem um slot vazio, né, mano Porque jogar com um slot cheio não vira muito pra mim, não, mano Então é o seguinte, vamos lá, vamos deixar abrindo esse aqui E vamos clicar aqui na primeira batalha, vamos ver o que vai rolar, né, galera Hum, hum, enquanto isso, vamos comer daí um Cup Nuders de leve E a gente vai ver aí o que vai rolar, né, galera Bom, hum, delícia, hein Então vamos colocar aqui nosso coletor aqui no meio e vamos ver o que vai vir aqui Tomara que não seja um deck de morteiro, né, meu amigo Porque senão vai dar ruim, galera Bom, vamos lá Vou colocar aqui meu golem aqui atrás Ah, e só confirmar pra vocês Dia 31, agora, dia 1 e dia 2 de fevereiro Eu estarei na Campus Party Vai ter uma zoeira lá de Clash Royale, cara Vai pra lá se você é de São Paulo Porque vai valer muito a pena, mano Eu vou dar uma destruída aqui em tudo que tem aqui, ó Só pra dar uma arregaçada ali de leve Porque eu odeio o Cabanero Nossa, olha a bruxa Que delícia, cara Que delícia, cara Que show de bola, mano Show de bola demais, mano Show de bola demais Bom, conseguimos ali, ó Livrar-nos das duas cabanas Da bruxa que tava chegando por trás E ainda vamos bater muito na torre ali Tranquilamente Quase derrubando Será que derruba? Vamos derrubar aquela torre Com certeza Vamos também colocar aqui Mais um coletor, né, rapaziada Já que é pra montar Vantagem Vamos botar aí É isso aí Tá dando sorte, hein, mano Vamos que vamos, ó Ih, caraca, hein Ih, caraca, hein Vamos colocar aqui nosso Ai, nossa Focou Ai, não era pra focar Mas beleza Tá tranquilo Vamos até tomar Deliciar aqui Num Cup Noodles Delícia Porque é o seguinte, cara Essa aqui Provavelmente vai dar bom, hein, mano Vamos lá Coloca aqui meus servinhos Aqui na lateralzinha A ideia É ir pra três coroas, manos Vamos que vamos Vamos ver o que vai rolar aqui, cara Quero só ver Vamos dar uma de louco Vamos meter a Pecona do outro lado, mano Já foi Pecona do outro lado Meu Deus Vou até mandar um obrigado aqui pra ele Mandar uma carinha Porque, mano É zica Só pra deixar aquela pressão nele, né, mano Olha a Mini P.E.K.K.A. fazendo lindo ali Olha a Mini P.E.K.K.A. fazendo lindo Já coloquei a gola em Opa, opa Agora, agora tem que prestar atenção Porque Esse balão não é fácil, não Tem que counterar Opa Opa Opa, opa, opa Não pode deixar, não Não pode deixar, não Vai deixar um dano lá Mas, beleza Não vamos deixar destruir, não Botar aqui a Mini P.E.K.K.A. nesse mago Já pra dar aquele dano Legalzinho Legalzão Show de bola E vamos pra cima, mano Vamos pra cima Porque a gente precisa aí Dar dano naquela torre Da esquerda, mano Show de bola 23 segundos Temos aí como levar as duas Torres nesse momento Vamos que vamos Vamos ver o que vai rolar ali, ó Porque é o seguinte, mano Vamos ali derrubar aquela torre Da esquerda E defender a torre Da direita, mano Vamos agora defender aqui, ó Contra esse mago Colocar aqui os Oh, oh, oh Tá tranquilo Tá tranquilo, cara Conseguimos fechar a partida Deu muito bom, cara É isso aí Jogando com alegria Comendo aí no horno do almoço, meu Cup noodles de Frango com requeijão Muito top E é isso aí, cara Deu muito bom Deu certo E vamos que vamos Continuar nosso push aí Em objetivo aí, ó Temos o nosso amigo A nossa amiga Arena lendária 3.800 troféus Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo curto Mas só pra mostrar pra vocês aí Que estou aqui jogando E eu resolvi gravar uma partida Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Tamo junto, molecote Se inscreve no canal Não esquece não E é isso aí Cara, se divirta Almoce Assista Eu estou assistindo em uma tela O Molizani jogando Na outra estou jogando Estou almoçando Tudo ao mesmo tempo É isso aí Tamo junto É nóis Um abraço Fui Tchau